Não estava filmando na hora não Ah, que saco Eu devia ter filmado Ah, que saco Não estava filmando Não está empato, cada um está ganhando Só que a linha faz minhozinha Não, porque eles já comiam minha minhota 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 Na hora que eles pegarem isso aí Não, porque eles já arrastam Só que eles já sentem na hora Não, porque eles já arrastam Não, porque eles já arrastam Não, porque eles já arrastam Quando ele está puxando na linha Você sente, mas ele não viscou ainda Quando ele visca Quando ele visca mesmo que ele engole Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Agora quando está puxando Eu acho que ele levou agora O caminhão que escapou Até pararam de ir Até pararam de ir Não, mas Só que aí depois do Já começa a ficar bravo aí Não mãe, pescaria assim mesmo Cara Você viu naquele dia aqui Você viu naquele dia aqui Esse é Esse é Mas não sai